Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje é um dia marcado pela energia de transformação e renovação. O universo convida você a abraçar as mudanças com otimismo e aprender novas habilidades que irão enriquecer sua vida. Esta jornada pede que você adote uma abordagem independente, confiando na sua intuição e sabedoria interior para guiá-lo. É um excelente momento para avançar para o próximo capítulo de sua vida, repleto de aprendizado e crescimento pessoal. O dia de hoje traz consigo uma oportunidade única de olhar para dentro e se conectar com o seu coração. A autenticidade será a sua bússola, permitindo-lhe navegar em qualquer situação com clareza e propósito. Deixe de lado a necessidade de buscar aprovação externa e aborde cada desafio com espírito de autodescoberta. A energia do dia também sugere que você pode sentir uma resistência inicial a novos comerços. Podem surgir dúvidas ou medos sobre o desconhecido. No entanto, é crucial reconhecer esses sentimentos sem se apegar a eles. Fique longe de comparações e julgamentos, pois eles apenas limitam o seu potencial e bloqueiam o seu fluxo criativo. Em vez de se deixar levar por pensamentos negativos, concentre sua atenção no que realmente importa, sua paixão e inspiração. Estes são os verdadeiros motores da sua vida e irão levá-lo ao sucesso e à abundância que o universo reserva para você. Lembre-se de que cada passo que você dá está alinhado com o seu propósito maior e contribui para o seu desenvolvimento espiritual. Por fim, hoje lembra a importância de manter uma abordagem positiva e receptiva. Permaneça aberto e flexível, permitindo que a inspiração flua para você e através de você. Ao fazer isso, você descobrirá que novas portas se abrem e novas oportunidades surgem. Então, Aquário, confie no seu processo e siga em frente com fé. O caminho pode ser novo e desconhecido, mas está cheio de possibilidades emocionantes. Aproveite a jornada e deixe seu coração guiá-lo onde você precisa estar. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Cavaleiro de Copas Esta carta aparece primeiro na sua leitura, representando ofertas, abordagens ou ajuda que você poderia estar recebendo de uma pessoa influenciada pelo elemento água. Essa energia é positiva, sugerindo um ambiente de apoio e empatia com você. É um bom momento para aceitar a ajuda que lhe é oferecida e abrir-se emocionalmente aos outros. Página de Ouros Seguindo Cavaleiro, a página de Ouros sugere uma oportunidade de crescimento pessoal ou material que requer uma nova atitude ou abordagem. Essa mudança pode estar relacionada aos seus estudos, à sua carreira ou a um projeto em que você está trabalhando. É essencial que você adote uma atitude aberta e flexível para aproveitar ao máximo esta oportunidade. Rainha de Copas Reforçando a presença do elemento água, a Rainha de Copas aposta na compreensão e no amor incondicional. A presença dele em sua divulgação indica que a empatia e a compreensão não serão apenas cruciais para você, mas também uma fonte de apoio emocional para os outros. Este cartão incentiva você a manter uma abordagem centrada no coração em todas as suas interações. Três de Ouros Esta carta destaca a colaboração e o trabalho em equipe. Indica que trabalhar com outras pessoas lhe proporcionará experiências enriquecedoras e permitirá que você avance em direção aos seus objetivos com o apoio das pessoas ao seu redor. A cooperação será a chave para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Cinco de Espadas Uma nota de advertência Os cinco de espadas podem sinalizar conflito ou desacordo. Você pode encontrar situações em que as palavras e ações de outras pessoas possam ser desafiadoras. A carta aconselha a lidar com esses momentos com diplomacia e evitar confrontos desnecessários. Dez de Espadas Esta carta muitas vezes sinaliza o fim de um ciclo e a necessidade de aceitar a conclusão de algo para seguir em frente. Embora possa envolver alguma dor emocional, também abre portas para novas oportunidades. É hora de deixar para trás o que não lhe serve mais e se preparar para um novo começo. A combinação destas cartas sugere um dia de emoções profundas, mudanças e crescimento pessoal. Embora você enfrente desafios, principalmente relacionados à comunicação e ao término de determinadas situações, o apoio emocional e a colaboração estarão disponíveis para ajudá-lo a superar esses momentos. Lembre-se de manter uma abordagem equilibrada e usar esses desafios como oportunidades para aprender e evoluir. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia promissor para questões financeiras, aquário. O universo incentiva você a adotar novas habilidades e conhecimentos que podem abrir portas na área financeira. Aproveite esta fase de aprendizagem e crescimento para explorar novas oportunidades de investimento ou formas inovadoras de gerir as suas finanças. O segredo é confiar na sua intuição e nos sinais que o destino lhe envia. Não hesite em tomar iniciativas ousadas em relação às suas finanças. Embora a mudança sempre traga uma parcela de incerteza, sua capacidade de se adaptar e aprender rapidamente será seu maior trunfo. Mantenha uma abordagem positiva e você estará bem equipado para lidar com quaisquer flutuações que possam surgir. A sorte hoje parece estar do seu lado, mas lembre-se que ela deve ser complementada com esforços práticos. Não se deixe levar por impulsos momentâneos ou decisões precipitadas. A análise cuidadosa e o planejamento detalhado ajudarão você a maximizar os benefícios das oportunidades que surgirem. Finalmente, considere compartilhar seus sucessos com outras pessoas. A generosidade não apenas enriquece as pessoas ao seu redor, mas também aumenta sua própria energia positiva, atraindo ainda mais sorte e prosperidade para a sua vida. Portanto, mantenha um equilíbrio entre receber e dar e observe sua fortuna se expandir. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de abril são 11, 23, 44, 5, 16, 25. Amor diário No nível amoroso, este dia convida você a se conectar profundamente com suas emoções. Se você está em um relacionamento, é um excelente momento para fortalecer o vínculo com seu parceiro por meio de uma comunicação sincera e sincera. Fale sobre seus sonhos, seus medos e suas esperanças. Esse tipo de troca fortalecerá seu relacionamento e ajudará vocês dois a se entenderem melhor. Para os solteiros, o dia promove uma introspecção que pode levar você a descobrir o que realmente procura em um parceiro. É um bom momento para refletir sobre seus desejos e necessidades emocionais, preparando-se assim para um futuro amoroso que realmente ressoe com o seu ser interior. Em qualquer situação amorosa em que você se encontre, a autenticidade é a chave. Não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu, pois isso atrairá o tipo de relacionamento que você deseja e merece. Evite ser pretencioso ou tentar agradar aos outros simplesmente para manter a paz. Cultive a paciência e a compreensão em suas interações românticas. Lembre-se de que todo relacionamento é uma dança delicada entre duas energias diferentes e que encontrar o ritmo perfeito leva tempo. Confie no processo e permita que o amor flua naturalmente em sua vida. No trabalho No ambiente de trabalho, é um dia de grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Você pode enfrentar desafios que o tirem da sua zona de conforto. Aproveite esses desafios como uma oportunidade para demonstrar sua adaptabilidade e competência. Aprender no trabalho não envolve apenas promoções ou reconhecimento, mas também a satisfação pessoal que advém do domínio de novas habilidades. Colabore com os seus colegas e procure aconselhamento se necessário, mas lembre-se que a confiança nas suas próprias decisões é crucial. Você conhece suas capacidades e limites melhor do que ninguém. Uma abordagem equilibrada entre ouvir os outros e seguir a sua intuição o levará longe. Este também é um bom momento para iniciar projetos que estão em sua mente. A energia inovadora de hoje incentiva a criatividade e a originalidade. Não tenha medo de apresentar suas ideias, mesmo que pareçam fora do comum. Diferente pode ser exatamente o que seu local de trabalho precisa. No final do dia, desconecte-se do trabalho e recarregue as baterias. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é crucial para o seu bem-estar geral. Manter esse equilíbrio o ajudará a retornar ao trabalho todos os dias com uma nova perspectiva e energia renovada. Saúde Em termos de saúde, hoje é um dia para prestar especial atenção ao seu bem-estar emocional. A conexão mente-corpo é poderosa e cuidar das emoções pode ter um impacto positivo na saúde física. Práticas como meditação ou yoga podem ser especialmente benéficas para centralizar e acalmar a mente. Coma com consciência, escolhendo alimentos que alimentem não só o corpo, mas também a alma. A comida tem o poder de afetar o seu humor e energia, por isso escolha aquelas opções que fazem você se sentir revitalizado e cheio de vida. Não ignore os sinais que seu corpo lhe envia. Se você se sentir cansado ou estressado, reserve um momento para descansar e se recuperar. Reconhecer seus limites e agir de acordo é uma forma de respeito por você e pelo seu corpo. Por último, certifique-se de manter uma rotina regular de exercícios. A atividade física não só melhora a saúde física, mas também libera endorfinas, elevando o humor e diminuindo o estresse. Encontre uma forma de exercício que você goste para facilitar a incorporação em sua rotina diária. Família e amigos Este dia incentiva você a fortalecer os laços familiares. Este é um bom momento para resolver quaisquer divergências ou mal-entendidos que possam ter surgido recentemente. A comunicação aberta e honesta pode ajudar a limpar o ar e promover um ambiente mais harmonioso em casa. É também um dia ideal para passar bons momentos com seus entes queridos. Planeje atividades que vocês possam desfrutar juntos, seja um jogo de tabuleiro, um passeio pela natureza ou apenas um filme em família. Esses momentos de conexão são preciosos e fortalecem os laços emocionais. Considere também como você pode apoiar seus familiares em suas próprias jornadas e desafios. Às vezes, um simples gesto de apoio pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Seja esse pilar de força e compreensão para seus entes queridos. Não se esqueça de incluir familiares que possam estar longe. Uma ligação ou videoconferência pode aproximá-los e fazer com que saibam que você está pensando neles, fortalecendo assim os laços familiares apesar da distância. Compatibilidade Hoje, aquário, você será especialmente compatível com signos de ar como gêmeos e libra. A energia intelectual e social deles complementa a sua e juntos vocês podem gerar ideias criativas e soluções inovadoras para qualquer problema que enfrentem. Também existe uma boa conexão com o Sagitário hoje. Seu espírito avetureiro e otimista pode inspirar e motivar você a explorar novas oportunidades e experiências. Juntos, vocês podem embarcar em uma aventura emocionante ou iniciar um projeto apaixonante. No entanto, você pode enfrentar alguns desafios ao interagir com signos de terra como touro ou capricórnio. A sua abordagem prática e por vezes conservadora pode colidir com o seu estilo mais livre e inovador. Tente encontrar pontos em comum e aprecie as suas perspectivas, pois elas podem oferecer-lhe uma base sólida e uma sensação de estabilidade. Lembre-se de que a compatibilidade pode melhorar com a comunicação e o entendimento mútuo. Independentemente do sinal, aproxime-se dos outros com a mente aberta e o coração disposto a compreender e ser compreendido. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é azul claro. Esta cor não é apenas calmante e relaxante, mas também simboliza clareza e comunicação. Leve-o consigo de alguma forma, seja na roupa ou em um acessório, para ajudá-lo a manter a compostura e promover conversas eficazes ao longo do dia. A frase do dia Confie no processo, sua hora está chegando. Basta fazer o seu trabalho e você estará preparado para o que está por vir. Esta frase ressoa especialmente com você hoje, Aquário, lembrando-lhe da importância da paciência e da confiança em seus próprios caminhos e decisões. Tenha esta citação em mente ao navegar no seu dia, e isso o ajudará a manter uma perspectiva positiva e focada. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!